...presentes nos postos de habilitação. A presidência, nos termos parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior. Considera aprovada e solicita aos senhores deputados que subscrevam. A presente reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições desta comissão. Estão suspensos os nossos trabalhos. Não é rápido? Foi rápido demais. ...discutir e votar proposições da comissão. Essa presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre a posição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 4.665, barra 2017, do governador do Estado, Fernanda Mata Pimentel, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de ação governamental PPAG 2016-2019, para o exercício de 2018. Nomei o relator da matéria em primeiro turno, deputado Ulisses Gomes. que indaga o almoço e tem condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o relator. Solicito, senhor presidente, de forma regimental, a distribuição em avulso do parecer. É regimental. Solicito a assessoria dessa comissão que proceda a distribuição em avulso do parecer, não só para os membros da comissão, mas para todos os parlamentares desta Casa. e as lideranças de minoria e maioria de todos os blocos também. Projeto de lei nº 4.666, barra 2017, tramitando em turno único, doutoria do governador Fernanda Mata Pimentel, estima as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício de 2018. A presidência avoca para si a reeletoria e, na condição de relator, solicita a distribuição em avulso do parecer. E, na condição de presidente, determina se o parecer distribuído em avulso aos membros da grande comissão, a todos os parlamentares dessa Casa e também a todos os líderes de blocos partidários e da maioria e da minoria, e do líder do governo também. Essa presidência passa a ser a fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições desta comissão. Indago aos senhores deputados se alguma matéria ser apresentada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião e nada a mais havendo a ser tratada, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares. Desconvoca-se reuniões da grande comissão das 14h15, 16h e 18h15. E mantém a reunião das 20h30, onde serão apreciados os projetos de lei 4.665, barra 2017 e 4.666, barra 2017. Convoca, estamos falando da grande comissão, a reunião conjunta da comissão de finanças com as demais comissões para tratar de questões orçamentárias. Estão mantidas a reunião da comissão de fiscalização financeira das 15h30 e 18h30. E mantendo aqui, senhores parlamentares, a grande comissão às 20h30 para apreciações do PPAG e do orçamento, os quais os relatórios foram distribuídos em avulso. Determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.